Você usa bermuda ou sunga? Hoje vamos fazer um debate, um debate da praia, um debate da piscina Verão, no calor Da roupa, de banho Você é time bermuda ou time sunga, Léo? Cara, eu sou time sunga, bato no peito 100% Eu sou time bermuda, então a gente vai fazer os motivos pelos quais você deve usar Ou uma sunga ou uma bermuda, começando agora Sabe aquela coisa de você vai pra praia, mete aquela bermuda abaixo do joelho Então aquele sol todo e tal Quando você vai tirar, mano, parece que você é um picolé bicolor, velho Parece que você é um napolitano, né? Tá preto aqui, a canela tá branca e a canela tá meio vermelha É o canelquinha, né? Aquele sorvete que é preto com chocolate, com creme, né, velho? Tipo, mano, mulher não gosta disso, velho A bermuda é mais prática Então, por exemplo, você foi pra praia, pô, eu quero dar um tibum ali Você só tira a camisa, dá o seu tibum, volta, bota a camisa de volta Você pode fazer o seu rolê, então você tá no churrasco Você não precisa ficar preocupado, você fala Puta, onde é que eu botei minha berma pra poder ir pra lá? Não tem que ficar se preocupando em guardar as coisas Você só leva a sua bermuda, é isso, não tem erro A sunga seca muito mais rápido Meu, você tá ali tomando sol, resolve dar um tibum Vai pra água, meu, você pode voltar tranquilo Que daqui a uns 10, 15 minutos tá seco Você tá com a bermuda, velho? Aquilo vai ficar molhando a casa inteira, vai, tipo, meu Demora pra caramba pra enxugar A bermuda não chama tanta atenção pro seu corpo Então, por exemplo, você tá um pouco gordinho, tá no seu sobrepeso Se não tá tão confortável com o seu corpo Às vezes você botar uma sunga, que fica tochada ali Sunga do Homer Simpson, tá ligado? Fica parecendo que você tá muito mais gordo do que você realmente é Tem que tomar cuidado pra não usar uma bermuda muito apertada Que dê aquela chapurcada, assim, tá ligado? Ah, um colchãozinho amarrado É, fica o baconzinho, assim, saindo pra fora da... No short? Se você é um pouco mais baixinho e é meio desconfortável com isso Você consegue usar uma bermuda um pouco acima do joelho Dá uma impressão que você tá um pouco mais alongado E também é uma opção mais estilosa pra você ir pra praia também, né, cara? Você tem mais opções de estampas, mais opções de cores A sunga valoriza seu corpo Então, exceto você que é mais gordinho e não se cuidou tanto Você tem um corpo legal e tal Vestir uma sunga vai valorizar teu corpo Vai mostrar que você tem umas pernas legais e tal, não sei o que Vai mostrar que você é pauzudo? É, se não for, né? Se não for, vai ficar ali na cara É, vai ficar ali o... O narizinho ali A verruguinha aqui, ó O principal é que muitas mulheres gostam de ver cara com sunga Mas a bermuda, meu amigo? A bermuda disfarça o pau duro E isso daí, ali, ó Quando você tá com um balduco ali na praia Você vai caminhar a gatinha assim Nossa senhora, você tá uns amassos ali com sua namorada Fica ali o homem berinjela na beira da praia, tá ligado? Tipo um axi aqui na sunga, tá ligado? Aí a bermuda já dá aquela disfarçada ali Você dá aquela... Ei, já dá aqui pra lateral esquerda Tá de boa, tá ligado? Se tiver sunga, você tem que ficar meia hora na água Fica na água, assim, com a agulha aqui no pescoço Léo, sai da água Não, tranquilo! Tá tranquilo? Tranquilo A gente também separou aqui com a ajuda dos nossos amigos da Quack Store Alguns modelos legais de sunga e de bermuda Que a gente acha muito interessante aqui embaixo no link Então dá uma olhada na descrição dele Acho que vocês podem gostar bastante Tem muitos modelos legais, algumas cores bem diferentes E se você comprar os produtos do Caras Você não só ajuda eles Como ajuda a gente também Já que eles são patrocinadores Joga o dinheiro pro alto Seu Sancho E você ajuda não só eles a ganharem dinheiro Mas também ajuda a gente a produzir mais conteúdo E por favor, ajuda a gente A gente precisa E se ajuda também comprando uma sunga nova Uma bermuda nova pra curtir o verãozão E é isso aí Se você gostou desse vídeo faz o que, Léo? Você curte, compartilha E se inscreve no nosso canal E fala pra gente Você é time sunga ou time bermuda? Sunga até a morte, velho Até bermuda, velho